Preocupação, levantamento V, bola passa pro todo mundo, sobra a Mirandinha, Bianchi pegou mal, jogou pra fora. É o Maringá alugando ali a defesa da equipe do Aruco. Não pra você tanto ali. Movimentação, sobrando, Bahia bateu pro gol, jogou pra fora. Tiro de meta para o Damison. Você está no futebolparanaense.tv E largar o Almir livre. Dificuldade no domínio, bola pra área, cruzamento pro Bahia, pra fora. O Alisson Bahia apareceu. Cruzamento, vem pra você de novo no replay. O Mutales até atrapalhou um pouco ali o Alisson Bahia. E largar o Almir livre. Dificuldade no domínio, bola pra área, cruzamento pro Bahia, pra fora. O Alisson Bahia apareceu. Cruzamento, vem pra você de novo no replay. O Mutales até atrapalhou um pouco ali o Alisson Bahia. Da Copa Paulista, vem você, Jefferson. Bola pela ponta, Mirandinha. Pé direito, cruzamento pro Bahia. Bianchi, defesaça no goleiro. Sobrando o Serginho. Defendeu Jefferson! Duas defesas incríveis do Jefferson. Torcedor aplaude e merece demais. Pra você de novo no replay. Cruzamento, toque de cabeça do Bianchi, defesaça do Jefferson. Serginho, de novo Jefferson. Incrível! Espetacular! O placar está no zero por conta do Jefferson. Agora sim, essa é a nova melhor chance do jogo até o momento. Jefferson, goleiro. Vem, bola pra área. Cruzamento, bola pro meio. Brega o Renan Fonseca. Vem o chute pro gol! Gol do Oruco! A bola sobrou uma pancada do Alex Nemitz. Cruzamento, vem a torcida, tava animada. Cruzamento, vem mais uma vez. Bola ficou ali perdida dentro da grande área. Ajeitou o Renan Fonseca. É aí o Alex Nemitz, livre! De pé direito, manda a bola profunda no gol! Aberto ao placar no Willian Davies agora. Um para o Oruco! Zero para o Maringá, Gabriel Furman. Quando o jogo não tem muita criação, quando o jogo tá muito fechado... Já passou na correria aqui o Juninho. Bola pra ele, evitou bem a saída. Vai partir pra cima da marcação, balançou. Invadiu a área, Juninho, cruzamento! Vem aqui em São Paulo, mas eu queria saber a receita de lá. Deu chute pro gol! 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 Do Maringá! No finalzinho de jogo. os jogadores do Oroco não acreditam pra você de novo no replay o Calabre chutou a bola pelo jeito, teve um leve desvio, arrebentou com Jefferson, pra você de novo no replay o desvio foi crucial por esse ângulo, pra gente ver finalização, bola pegou nas costas do Zé Pedro, não deu para o gol, que bolão na direita, dominou Almir, cruzamento, desvio, a bola sobra Almir, desvio de cabeça, vem pro toque pro gol, jogou pra fora tem desvio do goleiro Damison, escanteu chegava o Rafinha mais uma chegada olha aí Gabriel que chegada da equipe do Oroco com Almir pelo lado